Tem-se verificado pelas sondagens que têm sido divulgadas, têm estado a ser divulgadas, que a extrema-direita aparece com intenções significativas de voto. Na tua opinião, a que se deverá essa situação? Está bem, eu não vou dizer que desvaloriza sondagens, às vezes ouve-se dizer, sondagens são sondagens, as que contam no dia das eleições, não, não devemos desvalorizar, elas são indicadores, com todos os erros que possam ter, são sempre indicadores e nós, em minha opinião, devemos olhar para esses indicadores. Evidentemente, me preocupo com esse aparente crescimento da extrema-direita e acharia muito estranho, aliás, que os professores, os professores e outros profissionais também, da saúde, da polícia, enfim, tantos que têm lutado pelos seus direitos, por serviços públicos de qualidade, agora se deixassem levar na cantiga do populismo e entregassem o voto a essa gente. Seria estranho, em minha opinião. Sim, mas seria estranho porquê? Porque os professores, como em primeiro lugar, diria até, porque os professores deverão ser protagonistas no combate ao discurso do ódio e à intolerância perante a diferença, aliás, a Unesco, ainda agora no recente Dia Internacional da Educação, que se assinalou em 24 de janeiro, pôs precisamente como tónica, era, aliás, o mote que escolheu para esse dia, o papel, o importante papel dos professores no combate ao discurso de ódio. E, portanto, entregar o voto a quem mete ódio no discurso, a quem trata os imigrantes como seres inferiores, a quem considera a diversidade como aberração, quem mente, quem põe em causa valores essenciais da democracia, em minha opinião, sinceramente, isso seria a negação do papel do professor. Eu diria quase que seria como dar um tiro no pé. Aliás, repasse, quem é que a extrema-direita hoje tem como referências atuais no mundo? A gente não recomendada. Quer dizer, ir atrás desta gente, ir atrás, ou melhor, não perceber o que se esconde por trás de um discurso, que as pessoas acham interessante, porque vai ao encontro daquilo que anseiam. Mas, por outro lado, esconde aquilo que as pessoas menos querem, seria, de facto, um engano, ir ao engano, e depois há um momento em que poderia ser tarde, não é? Em algumas ações e lutas, contudo, e não só dos professores, têm aparecido representantes da extrema-direita. E o que é que isto quer dizer? A minha opinião confirma que, para além de hipócrita no discurso, a extrema-direita é oportunista, é farsante, é impostora até, porque procura cavalgar as lutas para sacar votos. Mas, se os conseguirem, evidentemente, todos sabemos como é que os usarão. Os usarão para atacar a escola pública, claramente, não é? Até porque, ao atacar-se a escola pública, atacar-se-ão os professores, atacar-se-á a democracia e os serviços que servem todos, constituindo, aliás, as funções sociais do Estado, que são os serviços públicos. Os professores, eu repito, os professores não se podem deixar levar na conversa daquela gente, porque a hipocrisia está ali presente nesse discurso. É um bocado incompreensível que pessoas que têm estado nas lutas admitam votar na extrema-direita. Sim, incompreensível é, não é? Há um grande descontentamento, e eu acho que é isso que leva muitos a admitirem, há um grande descontentamento com os governos e com os partidos que prometem, mas não cumprem, que têm prometido, mas não cumprido, e que vão arrastando e agravando problemas em vez de os resolver. Mas não se seja ingênuo. Se um dia pudesse influenciar o poder, já nem digo o Estado no poder, pudesse influenciar o poder, a extrema-direita não só não iria resolver os problemas, como rapidamente impediria a contestação, os protestos, e por aí em causa de direitos como o direito à greve e outros, outros relacionados com a liberdade sindical. Portanto, há que ter muito cuidado em relação a isso, claro. Há quem diga que talvez vote na extrema-direita, mas apenas para penalizar os partidos que têm governado, isso é uma hipótese? Pois já ouvi isso também, na verdade, já conversando com algumas pessoas, algumas até ridicularizam os seus principais rostos, mas depois de, e quando se lhes pergunta, então mas se acha isso, porque é que vai votar neles, ou porque é que admite votar neles, já é para penalizar quem tem andado a enganar as pessoas. Certo, mas se for por aí, se alguém for por aí, estará a enganar-se a si próprio, eu acho que estará a penalizar-se a si mesmo. E a questão é mesmo, como dizia há pouco, quando um dia se arrepender pode ser tarde. Olhemos para a Argentina, hoje, as grandes manifestações que existem na Argentina, boa parte daqueles que nelas participam, confessam que votaram no Presidente, no Millet, e hoje estão ali, depois de ele tomar posse, porque já perceberam qual é que é o seu programa e quais é que são as consequências do seu governo. Nesta linha têm surgido alguns movimentos, aparentemente inorgânicos, que não se movem só nas redes sociais, eles têm mesmo convocado protestos de rua. Serão mesmo inorgânicos? Isso não há inorgânicos, quer dizer, é evidente que por ingenuidade pode haver quem pense que há, mas eu acho que sobretudo é por falta de ingenuidade que às vezes se fala nisso, para dar a ideia que se é neutro e, portanto, não há nada por detrás daquelas mensagens, daquelas convocatórias, daquela mobilização nas redes sociais. Isto por detrás do que parece inorgânico, escondem-se interesses e claramente não são os que melhor servem os professores, no nosso caso, a escola pública ou outros setores também onde eles existem. Aliás, basta estar atento para perceber isso mesmo, até porque nessas iniciativas a extrema direita está sempre presente e há alguns aspectos que nós olhamos e que percebemos que há ali algo de organização e, portanto, esta coisa da inorganicidade, chamando-lhe assim, isso não existe, embora possa parecer.